Aquela pobre criatura está ali, pregada a uma cama? Sem ter alguém que a leve a uma missa, sem ouvir a palavra do Senhor? Partindo assim, amado, mantenha-se humilde, fiel no rumo, que boas coisas vão acontecer. Onde é que veio a menina Amélia a esta hora? Foi numa grande missão de caridade. Essa, de certeza que não seja joelho, é só para rezar. E o Sr. Santos também acha que o Amar vai num brolhado com a filha da Sá Joana? Isso não me tira o sono. O que eu não o quero é à frente da paróquia de Lainia. Este sacrifício de minha filha faz ganhar o céu. O pecado vem em sério. Deus abençoe a sua bondade, não é Amélia? O crime do Padre Amaro. Esta segunda-feira à noite, na RTP1.